E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é mais para mostrar as estradas americanas Vocês podem ver que é um tapete Acho que não é o primeiro vídeo Acho que muitos outros youtubers também tem mostrado Sobre as estradas americanas Vocês podem ver que é bem asfaltada Bem feita Mais especificamente eu estou no estado de Maryland Próximo a cidade de Laurel Que é onde a minha família mora Então eu achei legal Mas esse vídeo não era também para mostrar referente as estradas Mas também sobre a paisagem Pois vocês podem ver esse contraste Vocês podem ver da vegetação Vocês podem ver o verde O amarelo E o vermelho Então eu achei bem bonito Essa coloração Então Esse vídeo eu tinha gravado em torno de meados de novembro Que seria o outono americano Então o clima estava frio É lógico Comparado ao brasil estava bem frio Então eu achei bem legal mostrar um pouco sobre as estradas americanas E é bem comum você pegar essas estradas Para você fazer tipo as coisas do dia a dia Por exemplo Eu estou na minha casa Então eu preciso ir para a escola Eu preciso ir para a faculdade Mercado Hospital E é comum você pegar essas estradas Entendeu Parece que você está indo para uma outra cidade Mas aqui É assim mesmo E lembrando que Mais uma vez que Nos Estados Unidos Carro não é nenhum luxo E sim uma necessidade Porque Sem carro você não consegue fazer nada Então é mais para mostrar isso aí Vocês podem ver as árvores Resaltando mais uma vez Eu achei assim bem bacana Inclusive Eu dirigi também Nos Estados Unidos Tanto é que É bom vocês Levarem a habilitação internacional Mas no meu caso Eu Eu estava sem Você pode dirigir com a sua habilitação brasileira E mostrando também O seu passaporte Ok Mas eu acho que isso é válido Nos primeiros Seis meses Mas Lembrando Que Isso muda de estado para estado Mas se eu não me engano Acredito que No estado de Maryland Você consegue dirigir Como turista Com a sua habilitação brasileira Mais O seu passaporte Ok Uma curiosidade Que também achei bem engraçado Que vale a pena também Comentar É que Aqui Tem um sinal de stop Que é o sinal de pare Mas você tem que parar mesmo Não é simplesmente você Ir devagar Olhar E entrar Você tem que parar Você tem que parar Tipo Né O carro Para depois você poder entrar em qualquer lugar Quando tiver o sinal de pare Porque se você não fazer isso Você toma multa Outra coisa que achei Interessante também Eu acho meio estranho É que vamos supor Que você está num cruzamento Né E você tem que Estar sinal vermelho Na sua frente E tem que entrar Para a direita Mesmo com sinal vermelho Você consegue entrar Mas é lógico Que você tem que ver O fluxo Vindo ou não Né Se está vindo o carro Ou não Então Poder entrar A direita Mesmo que o sinal esteja vermelho Isso eu acho meio estranho E outra coisa também Num cruzamento Em que você tem que entrar Para a via A esquerda Mas aqui existe uma contramão Né Na sua frente Que ele pode entrar Pela direita Pela sua direita Então É meio estranho Eu e a minha contramão Eles Puderem entrar Eu para a esquerda E a minha contramão Entra pela direita Né Então Isso ao mesmo tempo Né Então Isso eu acho meio Meio estranho Né Que coisa que eu ainda Precisava Acostumar E Outra coisa também Aqui A ordem de chegada É muito bem Cumprida Por exemplo Vamos supor que existe Um cruzamento Mas que não tenha Nenhum sinal Ou farol Né Então Vem pela ordem de chegada E se você for essa ordem De chegada Você Vai tomar uma buzinada Assim Um buzinaço Assim bem bem forte Né Ou os caras vão te xingar Outra coisa também É o respeito Muito referente Aquele Ônibus escolar Né Por exemplo Se tiver ônibus escolar Na sua frente Você não pode De jeito nenhum Atravessar Né Então se tiver Um ônibus escolar Na sua frente Né E ele parou Mano Você tem que ficar parado Porque As crianças Eles vão ter que Atravessar a rua Essas coisas Então Quando tiver um ônibus escolar Você tem que assim Cumprir Muito bem Né Tomar uma distância segura E você também Você também não pode Ultrapassar ele Tá Então são algumas curiosidades Que eu achei assim Interessante Comentar E ao longo do vídeo Vocês podem ver Que existem Umas barreiras Né Na Na estrada Que serem aquelas Barreiras Acústicas Né Então Isso eu achei assim Bem Bem legal Né E quase assim Já vai estar Quase no finalzinho Eu vou estar mostrando Um outro vídeo Indo para a cidade De Ellicott Né Que vai ser Talvez tema Para o próximo vídeo Em que Quando Que eu fui para um museu Né Um museu bem antigo Referente Aos primeiros trens Que tiveram Nos Estados Unidos Né Então Esse aqui é o caminho Para a gente Indo para a cidade De Ellicott Né Então Achei assim A paisagem assim Bem bonito Essa paisagem assim Meio Amarelada Né Meio vermelho Então Achei bem legal Né Essas estradas Assim bem Bem assim Interiorzão Né Então Acho que é isso Espero que Vocês gostem Desse vídeo Deixe seu like Ou dislike E se inscreva No canal Para estar por dentro Dos próximos episódios Valeu E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal